Fala rapaziada, é o seguinte, tô indo lá pro meu portão, pra variar meu portão é o último, mano, tô andando já tudo isso aqui ó, tá uma loucura, mas tô ansiosão hein, porque imagina a Coreia, mano, eu não entendo nada, imagina que doideira que vai ser, lá nem em inglês acho que os caras devem falar, deve ser uma loucura, mas é isso, acho que eu cheguei no meu portão, então bora, vamo lá. Essa aqui é a classe executiva, business, famosa business, olha que louco, e aqui você estica o pezão, é top, que é top. Rapaziada, tamo aqui, pegar um trem agora pra poder sair do aeroporto, vai ser doideira. Tô aqui com o Nery, ó o Nery ali ó, é Nery, tamo na França, mano, agora a gente vai entrar num trem que eu não, que doideira né, pegar um trem no aeroporto pra poder sair. Nossa, tá frio aqui dentro? Tá friozinho, o negócio é da hora aqui, mano, mas é um mini trem né, mano, ele vai até ali ó, e aqui já é aqui também, mano, é muito rápido, doideira. É um trem de locomoção dentro do aeroporto. É, pode crer, é, o negócio deve ser tão grande que tem que ter um trem, mas é da hora, a gente vai sair, vai dar um rolê, fazer um rolê aí, eu trago tudo pra vocês, vai ser da hora. É, rapaziada, tamo num Uber, até acabou a chuva, tanto, tão longe que o negócio é, tá saindo sol já, a gente tá aqui ó, indo pra lá, daqui a pouco a gente chega lá na Torre Eiffel, mano, a gente vai conhecer, eu e o Nery também, conhecer a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e não sei. E tomar um café. Tomar um café, é isso aí, tomar um café lá no centro, lá em Paris, quem sabe subir na torre né, não sei, não sei se dá tempo, vamos ver, vamos ver, se dá tempo, vai saber. Então é isso, daqui a pouco a gente traz aí imagens pra vocês, imagens, me dê imagens. Fala rapaziada, chegamos aqui em Paris, agora sim, estamos num lugar muito conhecido por todo mundo, vocês vão reconhecer, olha o lugar que eu tô. A gente saiu do aeroporto e veio pra cá fazer um rolê, porque mano, ficar em Paris e não vir pra cá não tem como né. Olha quem tá aqui atrás, a Torre Eiffel mano, meu Deus do céu, a Torre Eiffel tá ali atrás, muito bonita cara, animal, louco demais. E daqui a pouco a gente vai partir pra Coreia, mas é mais a noite né, por enquanto a gente vai aparecer aqui ó, fazer umas zoeiras e ver como isso é lindo cara. Eu vou filmar algumas coisas pra vocês aí, vou trazer pra vocês umas imagens, vocês vão ver que da hora que tá. Torre Eiffel mano, lindo demais. Um rio com barco aqui ao lado, com barco do ladinho da Torre Eiffel. Torre Eiffel ali, um rio aqui e o barco. Doideira. A galera vem pra cá, casa, pé de casamento, é uma doideira. Em frente é um lugar muito bonito. E não só em frente, porque atrás, a Torre. Muito bonito. Agora aquele cafezinho, chique, café com chocolate, na verdade chocolate quente com... Chocolate show. Chocolate show, chocolate show com croissant. Chique hein, tradicional. E aqui os famosos cafés de Paris. Doideira, bonito mano, bonito. Nos lugares legais ó, lá na esquina tem a Louis Vuitton e aqui a Champs-Élysées. É meu amigo, que louco meus amigos. Paris, olha que louco, monumento. Muito bonito viu, muito bonito. Paris tá aprovado. A gente pegou chuva, pegou sol, pegou granizo, pegou de tudo aqui. Mas realmente muito bonito, olha que legal esse tuc tuc. É um carrinho que leva galera, da hora. E ali é a Louis Vuitton. Ah moleque. É isso. Agora aqui é a Dior. Que beleza. Bonito pra caramba isso. Arquitetura louca. Muito, muito legal. Muito legal. Muito bonito. Ali tem até um Mac. E aqui, ao fundo, o Arco do Triunfo. Ali ó, Arco do Triunfo. Maravilhoso, hein? Isso aí, louco. Arco do Triunfo. Isso aí, louco. Lindo, lindo, lindo. Depois de um dia de rolê em Paris, a gente tá indo agora pra nosso Porto Unimark e pra ir pra Seul. Então daqui a pouco a gente vai pra Seul. Depois, Busan. Vamos andar de Busan em Busan. Eu e Nery. A gente vai pra Busan, mas não é de Busan. Acho que a gente vai de Trembala. Trembala. Trembala, mano. Trembala. Imagina que doideira. Trembala é da hora. Você já andou de Trembala, Bruno? Nunca. Eu também não. Sem enxerrar. Primeira vez, primeira vez. Vai ser da hora, hein? É isso, vamos ver tudo, hein? Olha o tamanho desse avião que nós vamos pegar. Esse aqui é grande, hein? Dois andares, ó. O negócio é realmente gigantesco. É Coreia Nair. Dois dos Turbinonas. O negócio é realmente muito lindo. E é dois andares, ó. Primeiro andar embaixo. Segundo andar em cima ali. Bonito, hein? Vamos lá, vamos entrar. Tem jornais aqui, ó, pra quem quiser pegar. De leve. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Mano, as instruções de voo, de segurança do Coreia Nair é com K-pop, mano. Muito louco, olha isso, cara. O cara fica ensinando onde é a saída da emergência, como coloca o sim. Tudo em K-pop, mano. Os caras usando o K-pop pra fazer as instruções do voo, mano. Muito louco. É, mano, chegamos na Coreia. Já estamos na Coreia. Eu perdi o Nair, não sei onde ele tá. Ele desceu antes, acho. Mas, não sei onde ele foi parar. Mas, o interessante é que eu queria mostrar pra vocês. É esse painel. Se eu fosse pegar uma transferência, um outro voo pra outro lugar, por aqui, ou Tóquio, não sei. Eu tava ferrado, porque o painelzão aqui, ele fala em... Ele é escrito em... Em... Coreano, não sei que doideira é essa. Então, tem alguns lugares que é meio doido. Olha, dá um ligue, dá um ligue, dá um ligue. Olha isso, mano. Que doideira. Como é que eu vou saber onde eu vou? Você é louco? Não ia conseguir ver, não. Ia dar ruim, ia dar ruim. Mas, é isso. Não vamos precisar, graças a Deus. Então, é isso. Fala, rapaziada. É o seguinte, já chegamos em Seul. Já tô aqui pra pegar a mala. Puta, mó da hora o negócio lá de... Da imigração. Na hora que você coloca o passaporte, dá o passaporte pra mulher, já vem a língua que a máquina fala com você em português. Ele conhece lá e já fala. Bota a sua mão aqui e tira a foto, né, Nery? É, só não dá pra filmar lá. Se não me deixa você entrar aqui. Dá merda, dá merda. Se filmar lá, dá ruim. Agora eu tô aqui esperando a bagagem. Tamo aqui, ó. É isso. Peguei a bagagem e partiu. Chegamos. Chegamos aqui em Seul. A que horas já estamos lá de fora do aeroporto? É isso. Agora bora comprar um chip pra poder se comunicar aqui. É isso. Fala, rapaziada. É o seguinte, já estamos aqui no lado de fora do aeroporto de Seul. Acabei de comprar um chip de internet ali, ó. O Nery tá comprando lá também. E agora a gente vai encontrar o pessoal que veio buscar a gente. Pra poder ver o que a gente vai fazer. Eu sei que a gente vai pegar um trem, o trem bala. A gente vai pegar o trem bala. Imagina que doideira. Mas não sei se vai ser agora. Não sei nada. Não sei nada ainda. Vamos descobrir tudo na hora. Então é isso. Vamos ficar ligados porque tem muita coisa. Dá uma olhada aqui como que é o aeroporto de Seul. É isso aí, ó. Seul tá aqui, ó. Todinho o aeroporto. É grande. É bonitinho, é bonitinho. Tudo escrito em coreano. Acho que é coreano que tá escrito ali, né? Sim, é coreano. Deve ser, né? É isso. Então já tá... O Nery também já tá equipado aí. Estamos conectados. Vai ter muita coisa aí da hora do Mundial. Então vamos lá. Partiu. É isso, rapaziada. Novo dia. Acordamos já. Vamos pro evento daqui a pouco. Pra primeiro dia de evento. Conhecer, ver como que é lá. Mas antes de tudo, vamos tomar aquele café. Então vocês vêm comigo. Bora, partiu, rapaziada. Vamos. É isso, mano. Eu tô tomando meu cafezão aqui, ó. Cafezão de Buenas, um croissant. Comi um omelete também. O pãozinho com manteiga. Pelo menos o café da manhã tá salvo, né? Pelo amor de Deus. Agora o que me tá deixando medo é almoço, janta. Ah, vou mostrar pra vocês meu bonezinho novo. Ó, bonezinho do Croissant. Tô usando já, que eu mostrei aí pra vocês. Show de bola. Tá demais. O cara tá aqui, ó. O Jay tá ali também. Orange Juice. Aqui tá o Aniquilo. Aqui, pra cá. Pra cá, pra cá. Aqui atrás. Aqui tá o Aniquilo. Tá também o Kamanu. Tem a galera lá. O Spilk também da Espanha. Todo mundo por ali. Então é isso. Vamos partir agora pro evento. Pra saber o que a gente vai fazer. Ó, mano. Cê é louco. Como é que... Cê é louco, rapaziada. Ô, galera. Eu queria falar uma coisa assim. Que eu tô orgulhoso de saber que o brasileiro é doido, né? O Brunão aqui sem blusas. Cê é louco, mano. Agora que eu descobri, tá... O Nery, cê é doido. Cê é doido. Tá 5 graus e eu não sabia, mano. Tô de camiseta. O Nery também, ó. Não, mano. Que frio o quê? Que frio. Os caras são loucos. Tá viajando. O cara tá quase encapotado ali, ó. 5 graus. Tá achando que tá na Antártica. É, cê é louco. Vamos muito pro cachecol. Esses caras... Esses caras... Esses caras... Tô passando frio, ó. Tá tudo com frio. Que isso? Frescorrinha. Lá de camiseta. Esses caras tudo... É só uma brisa. Os caras tá tudo... 5 grauzinho. O que é 5 graus, mano? Pra gente, cê é louco. Carai, doideira. Nós vamos lá daqui a pouco pro evento. Cê é louco, mulher. Que encontramos os caras. É, acho que chegamos no lugar do evento ali, ó. Bexco. Tem a G-Stars. E olha os... Os ônibus, mano. Muito legal, ó. Dá uma ligue. Propaganda do Brawl Stars nos ônibus. Muito top, mano. Muito top. Legal demais, ó. Os ônibus todos com propaganda do Brawl. Muito legal. É isso aí. Chegamos. É G-Stars 2019, mano. Acho que tem outros games também, mas... Acho que o Brawl Stars vai parte... Pelo menos em um pedaço do evento. Da hora demais. Mano, é muito grande. Olha que louco ali, mano. A gente tá no meio do... Do evento. Aqui tem os jogos que estão aqui também. Mano, ali na frente tem um Brawl Brawl Box. Mano, mentira. Caraca, o negócio é muito grande. Backscore. Na Coreia. Estamos na G-Stars, mano. Caramba, mano. Olha isso aqui. Tem uma Brawl Box ali, mano. Mentira. E um Rico, mano. Olha o Rico ali, mano. As bolinhas do Rico, mano. Tá demais. Tá demais. Que loucura que é isso aqui, cara. Tô doido. Olha isso. Tá lindo. Tá lindo. O dia tá lindo. Tá tudo muito louco. Olha o prédio lá atrás, ó. Olha o prédio, Nery. Que louco. O prédio lá atrás decorado também. Muito legal. Aqui, ó. A Brawl Box. O Rico, mano. Você é louco. Ah, moleque. J-Stars. Caraca, olha isso. Oh, my God. O negócio é grande. O negócio é realmente muito grande, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Meu Deus. Cara, o que é isso? Olha isso. Olha o tamanho desse stand. Do Brawl Stars, mano. O tamanho do stand do Brawl Stars. Meu Deus do céu. Que isso. Olha isso. Lindo demais. Meu Deus. Caraca. Vai ser aqui, ó. Acho que o evento vai ser aqui. Olha aquele primo lá em cima, mano. Aquele primo. Ó, Bulls ali no fundo, ó. Você tá louco, mano. Olha o tamanho desse stand, mano. Meu Deus do céu. Ah. Olha o Sandy ali atrás, ó. Sandy Sonequinha. Que isso, mano. Caraca. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Acompanhe. Acompanhe. Mano, dá uma olhada nisso aqui. Olha esse Leon, mano. Meu Deus do céu. Leon. Que isso. Leon tá aqui. Atrás ali tem o 8-bit. Do outro lado tem a Nita. Eu vou mostrar pra vocês tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu tô vendo aqui. Eu tava passando. Olha o que eu encontrei aqui. E aí, Dani? Beleza? Cara, isso tá um pack de diversões. É um pack de diversões pra quem gosta de Brawl. Meu Deus. Tá lindo, hein? Caraca, mano. Tá maravilhoso. Mas vamos mostrar pra vocês. Vamos mostrar pra vocês. Dá um ligue. Olha essa Nita, mano. Meu Deus do céu. Tá todo mundo... Ó, o Lex passando. O Kairis passando também. Mano, olha isso daqui, cara. Que doideira. Que doideira. Não sei nem pra onde começar a mostrar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, olha os cosplay. A Nita. Piper. Piper. Hey. Meu Deus. Olha o Crow. Meu Deus, vamos lá. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Que absurdo, mano. Que absurdo. Olha isso daqui, mano. Yeah. Olha o Crow. Oh, my God. Crow. E o carro do Mortis. Yes. Tirar uma foto aqui e já volto É galera, a gente tá aqui em cima na área VIP Tem logo uma água Água do Mort Do Primo, todo mundo aqui Tem logo uns cookies aqui, ó Dos personagens Muito legal, muito bem feito Aqui ó Muito top E do Leon ali, muito legal, cara Muito legal, vários cookies E aqui logo uma Viper, mano Uma Viper Você é louco, Viper, atiradora louca, mano Da hora, da hora demais Ganhamos de novo, rapaziada Estamos indo pra final É isso, final, molecote É, mano, aí, ó Final Final Yes, 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 yes Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí